Para incentivar a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras, foi lançado o programa de proteção ao emprego. A iniciativa vale para todos os setores da economia e as empresas têm até o dia 31 de dezembro deste ano para aderir ao programa. O programa de proteção ao emprego funciona assim. As empresas com dificuldades financeiras podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. O governo vai complementar metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900. Um trabalhador, por exemplo, que recebe R$ 2.500 de salário por mês e entra no programa, passará a receber R$ 2.125, sendo que R$ 1.759 pagos pelo empregador e R$ 375 pagos pelo governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um modelo muito mais inteligente porque ele dá mais qualidade ao custeio da máquina pública, porque ele está gastando. O governo custeia o trabalhador empregado e não ele já desempregado. Portanto, como o ministro disse, há um gasto com muito mais qualidade e um retorno econômico muito mais importante para o país e para os trabalhadores. Segundo, que também incentiva a negociação coletiva, incentiva o diálogo e entendimento em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Além de evitar o gasto com demissões, as empresas com dificuldades financeiras vão ter uma economia de 27% nos salários pagos e nas contribuições recolhidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse instrumento está sendo colocado, na minha visão, no momento adequado, na medida adequada, para que possamos, junto com outros programas já lançados pelo governo federal, caminharmos para uma normalidade da economia brasileira. Mas para entrar no programa de proteção ao emprego, duas condições são exigidas das empresas. Elas devem firmar um acordo coletivo com os empregados e os sindicatos, além de comprovar a dificuldade econômica e financeira do negócio. As empresas com dificuldades financeiras têm até 31 de dezembro deste ano para entrar no programa de proteção ao emprego. Podem permanecer por seis meses e, caso necessário, ampliar a permanência por mais seis meses. Durante a adesão, não podem ocorrer demissões. Já quando as empresas deixarem o programa, elas têm de garantir o vínculo com o empregado por um tempo. Se ficarem no programa por 180 dias, por exemplo, devem manter o emprego dos funcionários por este mesmo período, além de mais dois meses extras. Primeiro, os empregos estão mantidos numa situação de crise momentânea. Segundo, as empresas podem preservar um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o seu nível de produção na medida em que a economia volte a crescer. E terceiro, interessa ao governo preservar o nível de emprego e todas as contribuições previdenciárias, inclusive do fundo de garantia, serão mantidas. O trabalhador mantém os seus direitos trabalhistas, a sua contribuição previdenciária e o seu fundo de garantia.